Olá, seja bem-vindo ao vídeo. Quero falar aqui pra você a respeito do robôzão milionário, que é aqui um treinamento do Diogo. Eu quero estar falando aqui pra você e te mostrando aqui também algumas coisas aqui a respeito desse robô, porque estou vendo que muitas pessoas estão prometendo muita coisa relacionado a este robôzão milionário, o robô da roleta. E o que eu quero estar te falando aqui a respeito de muitas coisas, portanto que muitas pessoas falando aí que você vai utilizar o robôzão milionário e você simplesmente vai ficar rico aí. Em questão de um mês você vai estar tendo excelentes resultados utilizando o robôzão milionário. Não é pra poder estar te entristecendo aí, né? Mas eu realmente quero falar aqui a verdade pra você e isso não é assim que funciona, tá bom? Eu quero que você permaneça no vídeo e que você tenha um entendimento a respeito do robôzão milionário aí pra eu poder estar te falando. O que eu quero estar te passando aqui, basicamente, não é uma questão de facilidade, e de que você vai ficar rico aí simplesmente do dia pra noite. Eu quero estar te mostrando uma oportunidade que você pode estar conseguindo aí pra poder estar fazendo uma fonte de renda extra e depois, com o tempo, depois de bastante estratégia e aplicação, você sim pode estar conseguindo levar essa fonte de renda extra a uma fonte de renda fixa, simplesmente utilizando aí o robôzão milionário. Tô vendo que muitas pessoas falando a respeito aí, né, do robôzão milionário, né, falando que você vai conseguir sim estar tendo excelentes lucros utilizando o robô. Mas só que elas esquecem de uma coisa principal. Nem todas as pessoas têm a possibilidade de estar dando entradas grandes dentro dessas roletas, né, que aqui são tipos de apostas. Aqui não é trader esportivo e também não é questão de opções binárias, tá bom? Então, aqui é um mercado totalmente diferente, é um mercado do qual você vai estar operando lá dentro da Bet365, dentro dessas roletas. E essas roletas são todas ao vivo, então você faz as entradas num período ao vivo, tá? E, no caso, né, o robôzão milionário, que é um tipo de robô aí, com um sistema lá, né, que eles contêm, do qual ele realmente traz uns resultados satisfatórios dentro desse grupo do Telegram lá e eles enviam lá, né, qual que é a roleta da qual você vai estar entrando e se você vai estar fazendo a entrada no vermelho ou no preto, entendeu? Então, basicamente, é isso que eles vão estar fazendo lá pra você. Só que a taxa de assertividade desse robôzão milionário é muito boa e traz excelentes resultados pra quem tá utilizando ela. E, como eu falei, o que diferencia se você vai ganhar muito dinheiro ou pouco dinheiro é o tanto de banca que você tem, né, o tanto de dinheiro na banca que você tem. Lembrando, né, que você pode estar tendo uma banca de 20 reais e fazendo aí, né, entradas de 2, 2,50. Então, com esse tipo de entrada, pra você estar tendo um resultado muito top, é complicado, entendeu? O resultado vai ser top desde que você tenha um lucro positivo. Mas, pra que você tenha resultados extraordinários e realmente fique rico em questão de um mês, isso aí é uma baita de uma mentira. Não é assim que funciona. O robôzão milionário, ele realmente funciona. Realmente é um robô muito confiável e tá trazendo excelentes resultados. Lógico, também, né, desde quando você adquira o robôzão milionário oficial. Portanto, que estamos aqui, ó, dentro do site oficial do robôzão milionário, como você pode estar vendo aí. Esse site que eu tô te mostrando aqui na tela do computador, ele vai estar aqui na descrição do vídeo e nos comentários fixados pra que você possa estar adquirindo o robô com garantia e também com o total suporte com o que você vai estar tendo lá dentro do grupo do Telegram. O robôzão milionário, ele tem uma garantia de 7 dias e você adquirindo o robô original, né, o robô oficial, você tem um plano vitalício, ok? E aqui, como eu falei pra você, ó, a taxa de assertividade do robôzão é de 90%. Isso aqui é muito top, traz excelentes resultados. Olha só esse vídeo aqui mostrando como que funciona o robôzão milionário. Você vai procurar aqui a mesa que o robô, ele tá analisando e vai entrar nessa mesa, certo? Suponhamos que ele mandou essa aqui, o Indy Roleta, né, que foi a roleta lá do sinal. Você entrou na sala e espera. Às vezes, quando não der certo, eu vou apagar essa mensagem analisando, então você já não vai mais apostar nela. Você já vai procurar outra roleta que eu mandar. Você só vai entrar quando eu falar entrada confirmada, o Indy Roleta entrar no vermelho. E aqui vai estar o nome da roleta que é pra você entrar, ok? Então, muito fácil. E vamos resumir tudo. Eu vou apostar aqui junto com vocês, tá? Vamos lá. Nessa roleta caiu uma sequência de três vermelhos. Então, a próxima provavelmente vai ser vermelho. Vou jogar só 25 aqui, ó. Coloquei 25 reais no vermelho, ó. Os últimos foram três vermelhos, beleza? Vamos lá, vamos ver se vai cair no vermelho. Se não cair, tudo bem, tranquilo. Né? Mas, beleza. Vocês só vão apostar aqui se for quatro ou cinco vermelhos seguidos ou quatro. Aí a próxima você quebra a sequência e coloca preto, né? Mas vamos lá. Eu apostei 25 no vermelho, até esqueci de cobrir o zero. Vamos ver se cai no vermelho. Se não cair também, tá tranquilo. Só foi pra fazer um teste pra vocês. Ó, caiu no vermelho. Ganhei 50 reais. Certo? O próximo número, provavelmente, ele vai cair no preto, porque vai quebrar a sequência. Então, eu coloco 25 no preto. Diogo, mas e se não cair no preto no próximo sinal? Você dobra, entendeu? Mas você não pode fazer isso várias vezes, porque é perigoso você perder, entendeu? Então, você só vai fazer isso de duas a três vezes. Se você perder as três vezes, sai da banca, vai tomar um ar, vai descansar, tá? Porque é muito difícil não cair em três vezes, beleza? Tipo, fez a primeira entrada, não acertou, dobra a segunda. Não acertou na segunda, dobra a terceira. Não aconteceu na terceira, ou você sai, ou você... Se você quiser dobrar mais uma vez, mas eu não recomendo. Essa é a estratégia de martingale, beleza? Até você dobrar, até você ganhar. Olha lá, caiu no preto, ganhei mais 50 ao vivo. Entendeu por quê? Porque eu quebrei a sequência de quatro vermelhos. 100 reais mais rápidos da minha vida. Viu só como que é simples? Então, este robôzão milionário realmente está ajudando muitas pessoas a estar tendo uma fonte de renda extra aí na sua casa, simplesmente utilizando esses sinais que vão lá dentro do grupo do Telegram. Aí você vai fazer isso aqui, copiar e colar os sinais todos os dias. Lógico, você tem que ter um controle emocional e ter uma meta por dia de banca. Porque se você ficar extrapolando isso aí, uma hora ou outra, você vai perder tudo e vai detonar a sua banca. Vai detonar os seus resultados. São mais de 500 alunos aí, né? Simplesmente mudando de situação financeira, utilizando o robôzão milionário, né? Esse robô da roleta aí, fazendo essas entradas aí 24 horas por dia. No caso aí, lógico, cada pessoa utiliza um tipo de estratégia. Umas operam na parte da manhã, outras operam durante o dia, outras operam durante a noite. Isso aí vai variar muito de acordo com o horário disponível que você tem, beleza? Mas aqui é um mercado que funciona 24 horas por dia. Apostamos contra a matemática. É uma questão de estratégia, tá? Não é questão de sorte. E os resultados, como você pode ver, saem em questão de 60 segundos. Isso aí, o dinheiro já vai sendo acumulado dentro da plataforma da Bet365. E depois você consegue, sim, estar transferindo diretamente para a sua conta bancária sem nenhum tipo de problema. A Bet365, para quem não conhece, é uma plataforma extremamente segura, é uma plataforma muito segura no mercado de apostas, tá? Provavelmente você já conhece ou já ouviu falar. E também é uma plataforma que patrocina muitos clubes de futebol pelo mundo inteiro aí, tá bom? Então, basicamente era isso que eu queria falar aqui para você, né? É um tipo de robô que realmente está trazendo excelentes resultados aí para as pessoas que estão utilizando ele da forma correta e que estão utilizando as estratégias e aplicando as estratégias da forma correta que é passada dentro do grupo. Não é questão de resultados fáceis que você vai conseguir ficar rico do dia para a noite, tá bom? Aqui, que nem eu estou falando, estou falando para você a verdade. Você vai, sim, conseguir ter uma fonte de renda extra e os resultados vão variar de acordo com a banca que você contém aí no caso. Lembrando que você pode, sim, começar com a banca de R$20. Aí eu tenho certeza que você vai querer aproveitar essa oportunidade. É só você clicar aqui, ó, eu quero o desconto e você vai vir diretamente para essa página. Nessa página aqui, ó, você vai preencher todos os seus dados. O robô é um robô online, tá? É um treinamento online do qual você vai estar entrando dentro desse curso lá. Vai estar tendo lá tanto o grupo do Telegram como também vai estar tendo as videoaulas ensinando. Tudo passo a passo detalhado desde o iniciante até o avançado para que você tenha um entendimento completo. Então, vai estar chegando online. Você precisa de preencher aqui, ó, o seu e-mail correto para que chegue para você sem nenhum tipo de problema. Você pode estar pagando por cartão de crédito, por boleto e também por Pix e Paypal. Aí vai depender da melhor forma de pagamento aí para você, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Porque como você pode ver mais resultados aqui de pessoas que estão utilizando o robôzão milionário, né? O robô da roleta e estão tendo excelentes resultados aí nesse mercado. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar te respondendo. E só lembrando aqui o site oficial do robôzão milionário, né? Para que você tenha um robô com garantia, um robô com suporte e um robô com a licença vitalícia. Estão aqui na descrição do vídeo e nos comentários fixados o site oficial aí, né? Do robôzão milionário, tá bom? Então, qualquer dúvida, deixa embaixo nos comentários. Um forte abraço. Falou. Tchau.